Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Uruguai quer parte do território do Brasil. É um vídeo do canal Vamos Falar de História. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, passem lá, deixem lá um like. Isso é muito importante, porque sem o vídeo original eu não podia estar aqui a trazer uma reação, não é verdade? Então, bora lá aqui ver. Vamos lá ver aqui o que é que é isto. Uruguai quer parte do território do Brasil. Muitos de vocês pediram para eu ver este vídeo, então eu decidi trazer aqui. E é isso pessoal, espero que gostem. Se ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. E também se puderem deixar um like e inscrever-se, eu agradeço imenso. E vamos lá ver este vídeo, ok? Bora lá. Para, para tudo. Vocês sabiam que o Uruguai quer duas partes do território brasileiro? É muita ousadia e alegria dos uruguais. E quando você para... Não fazia ideia, não fazia ideia, mas por isso é que estou a ver este vídeo. Bora lá. Analisar a argumentação do Uruguai você fica incrédulo. E olha que essa treta é muito antiga, é uma treta histórica. E aposto que muitos não sabiam dessa história, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar detalhadamente para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Felipe de Deus e este é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Assim como toda a América do Sul, o Uruguai era habitado por vários povos indígenas antes da chegada dos europeus. Em 1624, os espanhóis estabeleceram a primeira colônia no Uruguai, mas a região seria alvo de constantes disputas com os portugueses. Sim, isto aqui eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar que, basicamente, Portugal reivindicava muitas coisas no Uruguai. Houve sempre muitas disputas, não é? Isto aqui eu sabia. Agora, eu não sei se isso ainda tem a ver, tipo, se essas disputas desses tempos ainda se refletem hoje em dia, não é? Talvez seja isso, eu não sei. Vamos ver. Em 16, as tropas luso-brasileiras invadiram o Uruguai a pedido de Dom João VI e o incorporaram ao então Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em seguida, o Uruguai mudou seu nome para a Província Cisplatina e, por quase 10 anos, ficou aniquiçado ao território brasileiro. No entanto, em 1825, a Guerra da Cisplatina eclodiu e terminou três anos depois, quando a Província da Cisplatina se tornou independente e voltou a se chamar República Oriental do Uruguai. Após a Guerra da Cisplatina, a independência do Uruguai, a independência do Brasil, após o processo de independência das nações sul-americanas, começaram os processos de demarcações de fronteiras, os acordos fronteiriços. E esses acordos... É assim, aqui em Portugal nós temos uma questão que muitas pessoas, se calhar, já ouviram falar, que é a questão de Olivença, que é uma cidade que, de facto, é controlada pela Espanha, mas Portugal reivindica a soberania daquela região. Também foi por causa de uma demarcação de fronteiras e uma guerra que aconteceu. Eu não sei se aqui é similar, mas acredito que sim, acredito que seja o mesmo tipo de problemas. É uma coisa que acontece muito, não é? Entre vários países. Vamos lá ver, ok, pessoal? Vamos lá ver melhor. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, têm lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Os acordos foram conturbados gerando conflitos, disputas e desavenças. Foram tão mal resolvidos que até hoje tem disputas de fronteiras entre os países sul-americanos. E uma dessas disputas é justamente entre Brasil e Uruguai. Em 1851, o Império do Brasil e Uruguai assinaram o Tratado de Limites, o primeiro grande acordo fronteiriço entre os dois países sul-americanos. Pelos 10 anos seguintes, foram resolvidas questões burocráticas, como a demarcação do território. Até aí tudo bem, tudo muito bem resolvido. O problema começou quando um certo oficial uruguaio chamado Vila Serê resolveu realizar uma missão de caracterização de fronteira em uma região de 220 km² localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai. Só que essa região de 220 km² estava localizada de acordo com o Tratado de Limites de 1851 dentro do território brasileiro, na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Só que esse oficial resolveu do nada, plim, do nada, reestudar essas linhas fronteiriças entre Brasil e Uruguai que foram estabelecidas 83 anos antes. E esse oficial uruguaio conseguiu sozinho chegar a uma conclusão. Tal conclusão estabeleceu que os demarcadores do Tratado de Limites de 1851 simplesmente erraram ao demarcar as linhas fronteiriças entre Uruguai e Brasil e acabaram dando 220 km² a mais de território para os brasileiros. A partir daí começou a treta. Os uruguaios compraram essa ideia e passaram a reivindicar essa região que passou a se chamar Rincão de Artigas. Aí começou a treta. No dia 10 de agosto de 1934... Já estou a perceber, já estou a perceber qual é a questão. Mas vamos lá ver. ...sob o comando de Gabriel Terra enviou uma nota oficial ao Brasil solicitando que uma nova demarcação fosse feita. Dois meses depois, o governo brasileiro, na época comandado por Getúlio Vargas, respondeu que confiava na demarcação estabelecida no Tratado de Limites de 1851. E nada mais iria fazer. E quem disse que os uruguaios aceitaram? Pelo contrário. Durante décadas e mais décadas, o Uruguai foi lá e enviou várias notas pedindo para que o Brasil renegociasse as demarcações. Mas isso é claro, não é? Porque o Brasil... Digamos, não. O Uruguai é que perde, não é? Ou seja, não. O Uruguai é que... Sim, o Uruguai é que perde se as fronteiras ficarem como estão. Portanto, é óbvio que eles querem ganhar, não é? É claro que se eles podem ganhar ali território, é claro que eles vão estar sempre a pedir. É normal. O Brasil, é claro que não quer perder território. Nenhum país quer ceder território. Aliás, é muito raro, tanto quanto sei, os países cederem território a outros. É muito difícil. Porque, normalmente, isso não é bom, não é? É claro que, por mais que seja pouco território ou qualquer coisa assim, nenhum país quer perder parte nenhuma do seu território. É normal. E o Uruguai, é óbvio que quer ganhar mais território, não é? Então, enfim, não é? Isto aqui são coisas que acontecem. Isto aqui acontece entre muitos países e, neste caso, pronto, é o que é, não é? Eu não sei, mas eu acho que... Não sei se hoje em dia ainda está assim, ainda existe este problema, mas ao que parece, sim, não é? Ao que parece, existe e talvez continue a existir durante muitos anos, não é? Porque, provavelmente, o Uruguai nunca vai ficar contente enquanto o Brasil não ceder aqueles territórios, não é? O Brasil, durante décadas e mais décadas, ignorou, fingiu que nada aconteceu, considerando aquela região como parte oficial de seu território e acabou. Aí, em 1974, o Uruguai, sob o comando de uma ditadura militar, simplesmente estabeleceu um decreto reconhecendo essa região brasileira como uma região em disputa. A partir daí, os mapas oficiais do Uruguai passaram a assinalar essa região brasileira como região em disputa. Região contestada. Sabe o que o Brasil fez? Cagou pro Uruguai. Essa região, então, passou a ser administrada pela prefeitura da cidade brasileira de Santana do Livramento. Aí, em março de 1985, a família Albornoz, uma família de fazendeiros, foi lá e fundou a vila Tomás de Albornoz na região disputada entre o Brasil e o Uruguai. O governo de João Figueiredo, na época, autorizou a fundação dessa vila, pois viu essa medida como oportunidade para garantir o domínio brasileiro naquele território. Aí, o Uruguai ficou full pistola e sabe o que aconteceu? Os uruguaios seguiram enviando notas e notas oficiais ao Brasil, que, por sua vez, seguiu ignorando. Aí, em agosto de 1988, o Uruguai foi lá e falou, é agora, eu vou enviar a última nota oficial, o ultimato. Brasil, vamos negociar a fronteira ou teremos problemas? Isso em agosto de 1988, a última nota. É sim, mas, neste caso, o Uruguai não está em grande posição de exigir nada, né? Porque basta olhar para o mapa para perceber a diferença descomunal que existe entre os dois países, não é? Ou seja, é impossível. Tipo, é impossível o Uruguai conseguir fazer alguma coisa, de facto, que obrigue o Brasil a ceder território, não é? Porque, sejamos honestos, ok? Tipo, eu sei, o meu país também é pequeno. Portugal também é um país pequeno e eu sei como é. Mas, neste caso, o Brasil é tão, mas tão infinitamente maior e tem tanta mais população do que o Uruguai que é impossível, tipo, o Uruguai conseguir fazer alguma coisa, tipo, né? É impossível. É completamente impossível. Se o Uruguai cometer essa loucura, o Brasil pode simplesmente invadir o Uruguai e pronto, e acabou-se o fim do Uruguai. É verdade, ok? Isto é a realidade. Eu sei que, pá, é complicado porque, né? É o que é. No caso de Portugal também é um pouco assim, não é? Porque a Espanha é muito maior do que Portugal, mas no caso do Brasil com o Uruguai é uma diferença ainda muito maior. Muito maior, porque o Brasil é muito, muito maior do que o Uruguai. Muitas vezes mais. Portanto, enfim, eu acho que não há muito que o Uruguai possa fazer a não ser protestar. Digo eu, não sei. Não acredito que uma ação militar seja uma escolha muito inteligente. ... do Uruguai. O Brasil respondeu de forma incisiva. Só que mais de um ano depois, em dezembro de 1989, e o Brasil deixou bem claro, em nota oficial, não, esse território pertence ao Brasil e acabou. A partir daí, nenhum nem outro tocou mais no assunto e já se passaram 34 anos. Pois, exato. A região continua ali sendo disputada. O Brasil considera que a região é sua e o Uruguai não, que a região é contestada. Mas algo curioso acabou acontecendo. Hoje, nessa região, existe a Vila Tomaz Albornos, onde moram os brasileiros, e um pouco mais de um quilômetro de distância, existe a Vila Uruguaia de Mazolet. O governo brasileiro continua entendendo que o território pertence ao Brasil com base no Tratado de Limites de 1851. O governo uruguaio acha que o território é uma região em disputa, e o Google Maps indica que a região é uma zona de disputa internacional. Não satisfeito, o Uruguai também quer uma ilha brasileira localizada no foz do Rio Caraí, em uma região na tríplice fronteira... Cara, a ilha chama-se mesmo Ilha Brasileira, ok? Então, se a ilha se chama mesmo assim, está concluído o caso. Chama-se Ilha Brasileira, é claro que é do Brasil, não é? Claro que não é bem assim, né? Mas, enfim, vamos ver, vamos ver. ...entre a cidade de Barra do Caraí, no Brasil, Monte Caseros, na Argentina, e Belo União, no Uruguai. Essa ilha, assim como o rincão de Artigas, pertence administrativamente a uma cidade brasileira, no caso, a cidade de Barra do Caraí, no Rio Grande do Sul. Agora, adivinhem qual é o argumento do Uruguai em relação à ilha brasileira? É que essa ilha, segundo os uruguaios, não está localizada na foz do Rio Caraí, mas sim mais ao sul, já no Rio Uruguaio. Logo, a ilha pertence ao Uruguai. Simples assim. Mas aí eu te pergunto, quem está certo nessa treta toda? O Uruguai ou o Brasil? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater. Eu acho, na minha opinião, que o Brasil tem razão por uma questão muito simples. As fronteiras já tinham sido estabelecidas e o Uruguai concordou com isso nessa época. Eu acho que acabou por aí a história, não é? Tipo, se o Uruguai quisesse realmente reclamar aqueles territórios, já tinha que ter contestado na época em que eles estavam a decidir a demarcação das fronteiras, não é depois? Tipo, a partir do momento em que ficou decidido, ficou decidido, não é? Eu acho que é isso. Portanto, se havia alguns erros por parte do Brasil ou por parte do Uruguai a demarcar as fronteiras, isso tinha que ser clarificado na época. Não é de passar de muitos anos que se vai fazer isso, não é? Mas parece que o Uruguai também já não fala mais do assunto, portanto eu acho que talvez os próprios uruguaios já tenham desistido dessa ideia. Digo eu, não sei, não é? Mas é o que me parece. Então, pessoal, eu quero saber o que é que vocês acham. Comentem aí, pessoal, qual é a vossa opinião em relação a este assunto. O link do vídeo original, do vídeo que eu reagi, vai estar aí na descrição. Deixem lá um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E claro, se puderem deixar aqui um apoio também no meu canal, eu agradeço imenso. Sigam-me aí no Instagram, o link está nos comentários. E se puderem deixar um like e inscrever-se, se ainda não o fizeram, isso ajuda-me imenso. E ajuda-vos a vocês também, porque ficam sempre com entretenimento gratuito. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado aos membros aqui do canal. Principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3. E ao Gabriel Silva Monte e ao Jusiel Barbosa, que são os membros do nível 2. Muito obrigado a todos os membros. Principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros.